Música Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, nossa aula é de matemática. Hoje vamos estudar sobre uma dúzia e meia dúzia. Hoje é dia 8 do 7 de 2020. Peguem todos os livros de matemática, esse livro aqui, e abram na página 99. Só que antes que vai fazer a chamadinha, hoje a chamadinha é um pouco diferente. Aqui vai chamar cada nome aqui, na lista de chamada, e aí depois você vai lá no grupo, logo após a aula, e coloca o seu nome abaixo, certo? Vamos lá! Então, crianças, dando continuidade agora a nossa aula. Peguem todos os livros de matemática e abram na página 99. Só que antes, aqui eu vou explicar para vocês sobre dúzia, meia dúzia. Aqui nós temos dúzia, uma dúzia, uma dúzia corresponde a 12 unidades. Vamos contar quantas laranjas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui nós temos uma dúzia, aqui nós temos uma dúzia, aqui nós temos uma dúzia, meia dúzia, meia dúzia corresponde a seis unidades. Vamos contar quantas, vamos contar quantas maçãs tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui nós temos meia dúzia de maçãs. Hoje é dia oito, sete, dois mil e vinte, quarta, feia. Agora nós vamos para a música. Tem uma música aí, que o nome da música é O Meu Chapéu Tem Três Pontas. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas no meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas no meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Agora, a segunda estrope. O meu chapéu tem três bicos. O meu chapéu tem três bicos, tem três bicos o meu chapéu. Se não tivesse três bicos, não seria o meu chapéu. Agora, veja quantas bananas há nesta palma. Aqui nós temos uma palma, tem várias bananas. Vamos ver quantas bananas tem aqui. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze. Nós temos doze bananas. Então, todas as vezes que tivermos doze elementos, dizemos que temos uma dúzia. Então, nós temos uma dúzia de bananas. Na página 100, mamãe comprou uma dúzia de ovos. Aqui, nós temos uma dúzia de ovos. Nós temos doze ovos. Mamãe fez um bolo e usou seis ovos. Ela usou a metade dos ovos. Então, ficaram na bandeja apenas seis, que corresponde a meia dúzia. Quando temos seis elementos, dizemos que temos meia dúzia. Veja que Lago Bonito desenha uma dúzia de peixinhos nele e pinte meia dúzia desses peixinhos. Vocês vão desenhar doze peixinhos e vão pintar seis. Vão desenhar uma dúzia e vão pintar meia dúzia. Na página 101, para que o céu fique mais bonito, desenha uma dúzia de estrelas. Vocês vão desenhar doze estrelas. E depois vão pintar a cena. Flávia foi ao pomar. Desenha na árvore pequena, que tem duas árvores, uma pequena e uma grande. Na pequena, você vai desenhar meia dúzia de maçãs, que são seis. E na grande, uma dúzia, que são doze. Na página 101, tem outra música. Nós vamos cantar. Antes da gente cantar a música, aqui vai apresentar para vocês, aqui, doze corações. Doze corações correspondem a uma dúzia. Vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui nós contamos uma dúzia. Doze unidades. Agora vamos contar a meia dúzia, que são seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai para a página 102 do livro. Vamos ouvir a música. Essa música é muito conhecida. O nome da música é Fui Morar em Uma Casinha. Vou colocar aqui para a gente ouvir e cantarmos juntos. Fui Morar em Uma Casinha. Saindo de lá, olhando pra mim, olhando pra mim, olhando pra mim, olhando pra mim e fez assim. Fui Morar em Uma Casinha, olhando pra mim, olhando pra mim, olhando pra mim, olhando pra mim e fez assim. Então gostaram da música? Fui Morar em Uma Casinha. Nessa Casinha tinha Pupim, tinha Lagartija, tinha Florzinha e também tinha uma princesinha. Então, agora completa as imagens abaixo, desenhando as casinhas que estão faltando para formar uma dúzia. E depois do mês. Vamos ver quantas casinhas tem aqui. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis casinhas. Então, nós queremos completar uma dúzia. Então, tá faltando mais seis. E vocês vão desenhar, né, a outra metade que tá faltando. E depois vão numerar. Na página 103, ligue os pontos. Seguindo os numerais, tem uma vinte. Depois, pinte a figura que se formou. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço. Tchau. E até amanhã. Tchau. Tchau.